O Mestre dos Mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Na fazenda do seu Clemente, havia uma galinha carijó, que tinha sete pintainhos. E o seu Clemente cuidava de toda a fazenda, com muito amor, com muito carinho. Mas uns inimigos, querendo tomar posse da sua terra, atearam fogo em redor, para destruir a fazenda e destruir tudo o que o seu Clemente tinha. Esta galinha carijó, ela ficou apavorada quando ela viu o fogo se aproximando dos seus pintainhos. Ela via também o trabalho do seu Clemente, que jogava água em volta, tentando apagar as chamas. Esta galinha, então, começa a chamar os seus pintainhos, porém, um deles resolve se virar sozinha. E ela fica aflita por causa daquele pintinho que não ouve o seu chamado, mas aqueles que ouviram o seu chamado. Ela, então, abriu as suas asas e protegeu todos os pintainhos, bem junto de si, e protegeu com as asas. Porém, aquele pintainho que foi desobediente, acabou sendo consumido pelo fogo. A galinha carijó continuou protegendo os seus pintainhos, mas o calor era tão forte e tão insuportável, que só o calor incendiou as suas penas, e as suas penas se queimaram, e ela morreu. Passado o incêndio, todos os pintinhos saíram de baixo das suas asas, e estavam sãos e salvos. A fazenda é o mundo, o dono da fazenda é Deus, que cuida sempre da sua criação. O inimigo é Satanás, que quer destruir a obra de Deus para tomar posse daquilo que pertence a Deus, porque ele é ladrão, ele é malfeitor, ele veio para matar, roubar e destruir. A galinha é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados para nos proteger. E o pintinho que morreu no incêndio é o cristão rebelde, ou é o ser humano rebelde, que não ouve a voz do Senhor e não vem debaixo das suas asas. Em São Mateus capítulo 23, verso 37, o Senhor Jesus diz o seguinte, Quantas vezes, quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Mas a todos quantos receberam o Senhor Jesus, o Pai lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você acabou de assistir a uma ilustração do reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim. Com oferecimento dos Pregadores do Telhado.